Olá, hoje no Conexão Ciência vamos receber a médica Kátia Abreu para falar sobre medicina complementar. Obrigada por estar conosco hoje, Kátia. Obrigada a você, é um prazer estar aqui no Conexão Ciência. Muitas pessoas estão buscando novas possibilidades de tratamento de saúde, além da medicina convencional. A medicina complementar pode melhorar a qualidade de vida de quem busca seus métodos. Para saber mais, fique conosco. O Conexão Ciência já está no ar. A Organização Mundial de Saúde vem estimulando o uso da medicina tradicional e complementar nos sistemas de saúde, de forma integrada às técnicas convencionais. Existem diversas terapias que podem ajudar na recuperação de pacientes. É o caso dos florais, que fazem parte da medicina vibracional. No Brasil, o Ministério da Saúde já recomendou a adoção de algumas dessas práticas no SUS, o Sistema Único de Saúde. Kátia, a OMS tem recomendado que os países adotem a medicina integrativa, que é uma junção da medicina convencional, essa que nós estamos acostumados, que tem base no uso de remédios com base química que a gente compra nas farmácias, e as terapias complementares. Por que isso vem acontecendo? Em 2002, a OMS lançou uma estratégia global, o documento chama Estratégia Global sobre Medicinas Complementares e Tradicionais, eles usam essa terminologia também, recomendando fortemente para todos os países membros que adotassem nos seus sistemas de saúde algumas dessas práticas. Então, a OMS vai recomendar tanto medicinas que são autóctonas, como por exemplo, a medicina tradicional chinesa, é a medicina originária e que se pratica na China e é o que está na atenção básica. É diferente do nosso sistema, que na atenção básica a gente tem a medicina convencional. Então, tradicionalmente, é a medicina tradicional, é a medicina praticada, assim como a medicina ayurvédica na Índia, etc. Então, a partir desse documento, o Ministério da Saúde desenvolveu uma política, que se chama Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, a PNPIC, que ela foi lançada em 2006 e contempla algumas práticas, alguns sistemas, como a homeopatia, a fitoterapia, a acupuntura, dentro das medicinas, da medicina tradicional chinesa, acupuntura e práticas corporais, como o Tai Chi Chuan, o Qigong, a meditação, e a medicina antroposófica e o termalismo. Então, essas são as práticas que já estão inseridas no SUS. Ainda que no Brasil a gente tenha, também tradicionalmente, práticas, né, os herveiros aqui no Centro-Oeste e as ervas na Amazônia. Então, a prática das medicinas tradicionais no Brasil, ela também é muito antiga. E o que isso traz de novo para a concepção do tratamento de saúde que nós temos hoje no Brasil? Eu acho que a gente amplia, né, as possibilidades, primeiro, de chegar onde talvez a medicina convencional ou a medicina alopática chegue de forma distinta, né, em tratar especialmente o estado de ânimo, as características dos indivíduos. A gente tem a possibilidade, né, algumas dessas, desses sistemas têm a possibilidade de trazer muito menos eventos colaterais, efeitos adversos, não é? Então, quando você trabalha com a fitoterapia ou a própria acupuntura, são práticas de baixa tecnologia, mas de alta resolutividade, né, de fato funcionam. A fitoterapia no Brasil, ela também exigiu uma política própria, que vem uma ação conjunta, tanto do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura, do Trabalho, porque implica na produção, né, no desenvolvimento dos locais apropriados. Então, uma política que vai acompanhar toda a produção do medicamento fitoterápico até o destino final de estar disponibilizado na rede, nas unidades de saúde mesmo. Essas terapias que você citou, que são recomendadas pela OMS e que o SUS já recomendou também no Brasil, elas de fato estão sendo utilizadas nos hospitais brasileiros? Sim, na maioria dos estados já existe a oferta, uma oferta com acesso facilitado, uma oferta já consistente, especialmente da homeopatia e da acupuntura, que já vinham em alguns, em vários lugares do país, em vários estados já vinham, na verdade, sendo ofertadas antes até da política, né, o que a política traz é regulamentação, normatização, permite aos gestores nos estados e nos municípios realmente implementar, né, conseguir contratar os profissionais, montar os serviços. Então, foi muito importante esse passo, né, a publicação da política, ela tem uma importância muito grande, inclusive porque destina recursos para as medicinas complementares. Entre 2008, quando se publicou a política, até 2013, você tem, por exemplo, na acupuntura em todo o país, você tem perto de um milhão e setecentos mil atendimentos, né, que quando você olha para o todo do Brasil é realmente, parece pequeno, mas não é, na verdade não é. É muito importante, eu acho que a política, eu sou defensora da política de medicinas complementares no SUS. Mas existem outras terapias, outras práticas que não estão incluídas nessa lista que você citou, da OMS e do SUS. Por que elas não são reconhecidas, Kátia? Eu acho que eu participei um pouco desse processo, né, da confecção, da política, estive um pouco próxima no Ministério da Saúde. Essas são escolhas. Acho que, quando se esteve elaborando a política, a primeira coisa que se fez no país foi um diagnóstico. Então, primeiramente, se observou o que já existia, né, e a partir daí trabalhar com as outras práticas ou as mesmas pudessem ser implementadas. E o que se encontrou foi isso. Já, em muitos estados, já existia a fitoterapia, né, eu acho que o uso das ervas medicinais no Brasil, ele é bastante antigo. Assim como a homeopatia também, né, homeopatia é uma prática, é uma especialidade médica, desde os anos 80, então é uma prática extremamente difundida no país e já difundida na rede pública. E a acupuntura, que para mim a maior surpresa talvez tenha sido a acupuntura. Existem uma série de outras terapias ou de outros sistemas terapêuticos, como a cromoterapia, a musicoterapia, os florais de bar que a gente vai falar mais para frente. E uma série de outros que poderiam, né, estar incluídos, mas que existem algumas divergências enquanto o reconhecimento, existem alguma resistência mesmo de profissionais ou de classes de profissionais. Então, acho que o que foi possível de ser reconhecido e de constar na política foram essas terapias, sabe? Então, acho que o caminho é esse, acho que com o tempo e com o uso e com a prática, a tendência certamente será, eu espero, de incorporar outras práticas à política. Mas a atenção para essas terapias complementares, para a medicina complementar, é um reconhecimento de que as nossas emoções, os nossos estados de ânimo afetam a nossa saúde. Isso já é um ganho para a visão do tratamento de saúde que se tem hoje? Acho que esse é um imenso ganho, inclusive, porque é um dos grandes desafios, acho que a medicina convencional tem hoje. Porque com todo o avanço tecnológico, diagnóstico, desenhos de drogas incríveis, a medicina convencional ainda continua com a dificuldade de lidar com a pessoa, com os sentimentos daquela pessoa, com quem é aquela pessoa, com quais são as características daquele indivíduo, de onde se origina, porque a grande maioria dessas práticas que nós estamos aqui falando, elas entendem que existem, concomitantemente com um dano orgânico, um dano físico, existem uma série de outras questões que também precisam de trabalhadas. Elas precisam ser abordadas, no caso da terapia floral, é muito claro. Ele vai propor, o Dr. Bach propõe que a origem, ele sempre vai falar, trate a origem, trate a causa. E a causa vem na visão da mente, a causa vem da emoção, a causa vem da personalidade. Então, às vezes, quando você vai num médico, numa consulta médica convencional, e o médico mal conversa, ou mal consegue contextualizar a sua vida, o que está acontecendo na sua vida, quais são as questões pelas quais você está passando, certamente que ele perde. O tratamento, por exemplo, vamos pegar uma clássica gastrite. Claro que você vai melhorar a gastrite, você vai tratar o sintoma, você vai melhorar a dor, melhorar do quadro que você tem, que pode ter um refluxo, da azia, etc. Mas, essas práticas, elas propõem tratar a causa. O que é que causa? Quais são os momentos? Qual é o contexto onde as crises, onde o seu estômago, ele vai dizer, estou aqui, né? Algo está acontecendo. Qual é o contexto? É quando a pessoa se irrita, é quando a pessoa tem medo, é quando a pessoa tem raiva, é quando ela não pode falar o que ela quer. Então, todas essas outras medicinas, elas sim trazem um olhar para a pessoa, né? Para a pessoa que apresenta alguma doença, ou o que eu acho, principalmente o que eu acho muito importante, é uma proposta de preventiva, né? É uma proposta de prevenção, porque você tratar a causa, você tratar a pessoa, você conseguir ter um organismo, uma mente mais forte, mais equilibrada, isso reflete na saúde como um todo. Kátia, você já explicou um pouco o que é a terapia floral, mas explica melhor para a gente como ela funciona. Eu trabalho com terapia floral de Bach, que é o primeiro sistema, foi idealizado por esse médico, Eduard Bach, médico inglês, nós estamos falando de 1930, foi na década de 30, então, que o Dr. Bach desenvolveu esse sistema, né? Ele agrupa, são 38 essências florais, agrupadas em grupos segundo o núcleo, então a gente tem sete grupos aí do medo, insegurança, etc. E eu acho muito impressionante, assim, de onde ele parte, porque o Dr. Bach era um médico convencional, um médico que durante a sua vida, a sua prática clínica, ele tinha, assim, muita dificuldade em entender a origem e a relação, essa relação de saúde e doença. Então, ele observava que pacientes internados no hospital, por exemplo, com a mesma doença, uns reagiam super bem ao medicamento e outros não. E ele ficava se perguntando e observando as pessoas e vendo, né, se perguntando, por que que esse remédio funciona bem para essa pessoa e com a mesma doença não funciona tão bem? Então, ele começa a fazer esse tipo de relação, né, e das características do indivíduo, etc. E vai evoluindo os seus estudos, ele era homeopata, ele vai conhecer, ele vai entrar em contato com a homeopatia, ele desenvolve uma série de remédios homeopáticos, até que ele encontra, então, umas flores, assim, no campo, mesmo numa viagem, ao país de Gales, de onde era a origem dele, Galesa, e ele, então, resolve homeopaticamente começar a preparar essências com essas flores. Sempre buscando a indicação, então, o objetivo do Dr. Bach era indicar remédios naturais que pudessem trabalhar a pessoa. E como funciona esse sistema? Então, primeiramente, é preciso a gente entender que os florais não tratam doenças, né, então, se você me perguntar, aí a gente voltar para a gastrite, qual é o floral de bapagastrite? Eu vou dizer, não existe. Não existe um floral de bapagastrite, nós vamos tratar a pessoa. Então, essa pessoa, ela sente o quê? Na época dele, ele não teve a oportunidade de conhecer, por exemplo, o que os alemães desenvolveram. Isso é uma placa, como uma fotografia Kirli, que você consegue fotografar, tornar visível a energia, o padrão vibratório de cada uma das essências. Cada uma das essências tem um padrão bastante distinto e único. Então, o que o Dr. Bach desenvolveu faz parte, compõe as medicinas vibracionais, como a própria homeopatia, a cromoterapia, né, então, você trabalha, por exemplo, a cromoterapia, você trabalha com o padrão das cores. Na musicoterapia, você trabalha com o padrão, com a energia vibracional dos sonhos. E na terapia floral, você trabalha com o padrão vibracional de cada uma das flores. Ao tomar, ao inundar, né, o nosso campo energético, você vai inundar um campo energético com essa energia, esse padrão vibracional de cada uma das flores. Então, quando você toma um floral, você não está tomando um remédio. Inclusive, porque ele não tem componentes químicos da planta. Diferentemente da fitoterapia, né, que trabalha, assim, com o princípio ativo, o floral não usa o componente químico da planta, senão que só a energia dela. Kátia, e como o Dr. Bach descobriu ou desenvolveu essa técnica? O Dr. Bach era um pesquisador, né, e grande parte do trabalho dele, ele somou a toda a ciência ou o que ele tinha de recurso na época, ele somou grande parte disso à intuição. E ele percebeu, que hoje é muito fácil também a gente falar sobre isso, porque se sabe do poder de memória da água, O Dr. Bach descobriu que se ele colocasse as flores em contato com a água e expusesse ao calor do sol, por exemplo, a água ficaria impregnada, a água tem a capacidade de reter a energia, o padrão energético das plantas. Então, essa foi a grande descoberta que o Dr. Bach fez, na verdade, porque a partir daí, a partir, mais recentemente, né, mais contemporâneo, assim, você vai ter dezenas, talvez centenas, de sistemas florais feitos com os mesmos métodos e em vários países, inclusive aqui no Brasil. E quando essa técnica do floral de Bach começou a ser usada no mundo? O Dr. Bach finalizou o sistema em 1936, né, a partir daí, começou a se tornar bastante popular inicialmente na Inglaterra, né, e a partir daí, em alguns outros países de onde ele tinha muitos colaboradores, como a França, Alemanha. Hoje, os florais estão em mais de 130 países. O programa de formação, o Programa Internacional de Formação de Bach, né, de terapeutas, do qual eu participo muitos anos, eu dou aula, é um programa que existe em 70 países, então, a gente já tem um acúmulo de quase 80 anos de experiência com a terapia floral de Bach. Existem formas de comprovar os resultados dessa terapia, Kátia? O que, muita, eu ouço muitas vezes até ler algumas coisas sobre isso, que dizem que a terapia, assim, existe um argumento de que a terapia floral é um placebo, né. Então, assim, placebo é um recurso que a medicina convencional utiliza há décadas e décadas, que é quando você, ao acreditar que está tomando um remédio ou uma química, você melhora quando, na verdade, você está tomando uma pílula de farinha, por exemplo. Então, você derruba esse argumento com a terapia floral porque ela funciona extremamente bem em indivíduos inconscientes, em crianças, em animais e em plantas. O floral tem uma ação incrível nesses indivíduos, nos animais e nas plantas, justamente quando não existe a consciência. Eu estou lá numa cama de TI, por exemplo, a pessoa está inconsciente, você tem um bebê e a reação à terapia floral, ela é muito boa e você... Fora isso, são milhares de relatos, né. Você... como é uma terapia, então a proposta é justamente de continuidade. Então, o diagnóstico, a escolha do tratamento, da fórmula de tratamento, de como você vai trabalhar, ela passa por conversa e acompanhamento. Então, você vai trabalhar com a demanda de cada pessoa. Então, tem pessoas que tomam floral para trabalhar seus medos, ou suas inseguranças, né. Seus ressentimentos... E... O que a gente precisa só trabalhar é, assim, na terapia floral. Se você vem e diz, Kátia, eu preciso de um floral para estresse. Eu vou falar... E estresse significa o quê? Então, a terapia floral, ela significa necessariamente você abrir... Essas palavras que a gente usa corriqueiramente, como ansiedade, né. Se você estava falando, então... Ai, qual é o floral para ansiedade? Ou qual é o floral para insônia? Eu não tenho um floral para insônia. Eu tenho várias possibilidades. Então, é uma terapia bastante individualizada. Porque cada pessoa... Então, se a gente olhar para insônia, por exemplo, cada um vai ter um tipo de distúrbio de sono. Eu posso estar com insônia porque eu estou preocupada com alguma pessoa da minha família que está doente, ou porque eu estou preocupada com o resultado de um concurso, ou porque eu estou preocupada... Porque há uma ameaça de perder um trabalho na empresa que eu trabalho. Eu posso não dormir porque eu sou uma pessoa mesmo muito inquieta, ou se eu fico remoendo, remoendo os problemas e não consigo parar de pensar em determinados assuntos. Enfim, então, é bastante individualizada enquanto terapia. E é isso que o Dr. Bá disse, queria dizer, quando ele fala para não tratar a doença, e sim tratar a pessoa. O sintoma, ele é importante porque ele norteia, mas a gente precisa entender qual é a causa. Então, eu não... Do mesma forma, eu não vou ter o remédio para a gastrite. A questão é... Juliana, como é a gastrite? Ela aparece em que momentos? Quais são os momentos? Quais são as situações? E a gente vai relacionar... Veja, isso não significa que se negue, muito pelo contrário, o sintoma ou a doença física instalada. Ao contrário, o que o Dr. Bá vai falar é o seguinte, se você tem, por exemplo, uma intensa agitação, e você é uma pessoa muito irritada, muito impaciente, e se essa é a causa dessa gastrite, então você imagina que durante anos, você fica com o impacto desse estado de irritabilidade, de brigar com todo mundo, vai brigando com todo mundo no trânsito, não sei o que, como seja. Então, é o que a medicina oriental chama de órgão de choque. Então, essa força, né, que tem a ver com a personalidade do indivíduo, que pode ter a ver com uma situação, com o tempo, ela pode causar um dano físico. Ok, Kátia, muito obrigada pela sua participação no programa com a gente. Eu que agradeço, foi um prazer. E o Conexão Ciência termina aqui. Você pode conferir na página da IBC, na internet, os dias e horários da CEPRIS. Ou, se preferir, na página da Embrapa. Assista o programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho